E a coisa não termina, virou um balaio de gato dentro de São Paulo, que atingiu de uma tal maneira o setor futebol, que o São Paulo está numa zona, num precedente sem fim. Porque assim, quem garante, quer dizer que agora apareceu mais essa, quer dizer, contrataram o Gustavo, agora diz que o rapaz tinha direito à comissão em venda de jogadores. Estava previsto no contrato. Se está no contrato, quem que assinou? O presidente, né? Quer dizer, se está no contrato, quem que assinou? O presidente que contratou. Então, malandro, a partir do chamegão, cumpre. Ah, mas não era isso. Assinou, registrou em cartório, paga. Se vira para pagar. Primeiro que assim, né, o São Paulo está competindo em Oiô. Ele manda embora, traz de volta. Manda embora, traz de volta. Aí o Aitar botou, até o Diogo Guerreiro botou todo mundo no ventilador. Contrataram o cara de volta. Então, no jogo contra o Santos, Fábio e amigos da Rádio Conexão, do jogo em pauta, e Arthur e Lucas, eu tive a oportunidade de conversar com o Leco. Eu perguntei para ele, eu falei, Leco, uma das perguntas que eu fiz, essa questão toda, a administrativa do São Paulo vai ser apurada? Vai jogar para o ano que vem. Então, ele falou, ele me garantiu que sim. Mas a gente, o torcedor do São Paulo, pode confiar na palavra do Leco? Assim como não pode confiar na palavra do Aitar. Assim como não dá para confiar na palavra do Aitario de Gil Guerreiro. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Aitario de Gil Guerreiro, eu lembro que quando teve a polêmica do Wesley, São Paulo e Palmeiras. O Aitario de Gil Guerreiro deu uma entrevista para a Rádio Globo, para a Rádio Bandeirantes, e disse o seguinte, torcedor do São Paulo, não há nada com o Wesley, nós não vamos contratar o Wesley. Isso ficou muito marcado na minha cabeça. O São Paulo não irá contratar o Wesley, porque nós respeitamos o Palmeiras. Na segunda-feira o Wesley estava se apresentando. Então, a partir do momento, que um dirigente de futebol, do tamanho de São Paulo, vem a público e diz que não vai contratar o jogador, porque não tem dinheiro em caixa, e na outra semana o cara se apresenta, você como torcedor de São Paulo, que credibilidade tem esse diretor de futebol? E aí Obrigado.